Olha que luxo, que clarinho, né? Agora iremos entrar nas trevas. Até que não tá tão treva não, né? Bom dia, minhas cabritaradas, lindas e maravilhosas. Com o meu tripé, tá só o quimba. É, gente? Só o quimba. Tá bom? Tá ruim? Tá bom? Lavei meu cabelo. Acho que tá abaixo aí, né? Vou colocá-los em cima desse fio. E ó, eu comprei esse filtro solar, não sei se eu já mostrei em algum vídeo, olha. É o... É o... É o La Roche Posay Kids Antielos. Que é a letra pra formiga. La Roche... Pera aí, vou passar logo depois. Falo com vocês que eu estou sem filtro e não dá, né? Já, já eu falo. Ó, sempre eu limpo. Porque... Porque sou organizada, porque não sou uma poica. Eu gosto que fique limpinho. Então, sempre limpo. Deixa eu passar logo. Depois eu falo com vocês, ok? Meu cabelo tá um pouco úmido ainda. O cheirinho de La Roche. Vou falando logo. Água termal. Todos os filtros solares da La Roche, eles têm água termal na composição. Ixi, você passa até no B, isso passa. Eles têm água termal na composição. Eles têm... Esse daí tem vitaminas. Vitamina C. Não tenho certeza se tem vitamina E nele. Mas ele tem vitamina C. Ele tem... Ele é um antielos. Então, ele tem aquele... Aquele fator inteligente. É... Que vai soltando as propriedades que o produto descreve, se propõe a fazê-lo ao longo do dia, ok? Já é o quê? Acho que é a segunda vez que eu estou usando. Quando eu digo segunda vez, eu quero dizer não é a segunda vez num dia. Quero dizer o segundo dia que eu estou usando. Comecei a usá-lo ontem. Porque eu saí antes de ontem. E já há algum tempo eu estava pensando em experimentar. Eu já usei alguns filtros solares infantil. Mas foi da... Foi da Nivea. Não apreciei. Muito aleoso. Não que esse não seja para a minha pele. Mas... Não tinha água termal. Não tinha as propriedades, os benefícios que esse tem. Então, eu deixei de lado. Não usei mais. Foi o Keds da Nivea. Só. Mas, agora, eu decidi experimentar. Há algum tempo eu estava pensando em experimentar o Keds da La Roche. Por quê? Entre outras coisas, os produtos Keds têm menos química. Menos produtos irritativos para a pele. Ok? Tem menos produtos irritativos para a pele. E tem uma, digamos, eficácia maior no quesito durabilidade. Durabilidade, exemplo. Todos os filtros bons, de qualidade, para crianças são instáveis. O que quer dizer isso? Entre outras coisas que tu pode passar, esperar uma margem de um apocalipse chegar. E não precisa repocar, não. Mas, que no decorrer do dia, você não precisa ficar repocando. Duas, três, quatro, cinco vezes. De manhã e tarde e de noite é o bastante. No máximo, se você estiver exposto ao sol. Caso não esteja alguns filtros. Vem dizendo que são até 12 horas. Né? Eu não espero isso quando estou doida. Mas, assim, eu repoco qualquer filtro meu é de manhã e tarde e noite. Estabilizado ou não. Eu estando em casa. Se eu saio, ele sendo ou não estabilizado. Cada, no máximo, uma hora e meia eu estou retocando. Ai, você é psicótica, Gispo, não é, macho? Você é paranoica, Gispo, não é, macho? Pronto. Eu passo aqui, ó. Porque eu passo o ácido até aqui. Por quê? Por causa do pano ficar compacto. Esqueci de passar no pescoço. Aí, limpa. Porque não aprecia o desordem. Se você não limpa, fica todo dobrado. Especialmente se o filtro for de cor. Aí, fica terrível. Não, limpinho. Então, por isso, um dos motivos pelos quais eu decidi usar filtro infantil, da La Roche, claro, foi esse. Porque não precisa retocar tanto. Tem uma eficácia maior, porque é pra criança. Você não vai ficar retocando o tempo todo coisa em criança. E tem uma quantidade exorbitante de produto comparado ao pequeno. O pequeno vem 30 gramas, 40 no máximo. Esse daqui vem o quê? 120. Tu é doido, mas por o preço de um pequeno. Então, por favor. E os mesmos benefícios pra quem tem mancha como eu na pele, que trabalhei muito no muim, na senzala. Tenho muita mancha na pele. E porque também eu usei tretinoína há muitos anos. E não tinha conhecimento. Então, usei, tive mau uso no começo. E deram algumas manchas também. Não tenho melasma, não tenho problema com melasma. É mancha, certo? Me expus muito ao sol, porque eu trabalhei muito no sol. Então, tem um mancha. E filtros estáveis são melhores pra pessoas com mancha, entendeu? Então, tá maravilhoso pra mim. Foi 130, eu acho que foi 120. Preço de um pequenininho, 90 reais bom da La Roche. E aqui dá o quê? Dá no mínimo 3, 6, 9. No mínimo 3 pequenos, né? No mínimo, que é 120. Na verdade, dá 4 filtros solares pequenos. Então, tá luxo pra mim. E na minha pele, ele é tão oleoso quanto o pequeno. Não, ele é um pouquinho menos oleoso. Porque o pequeno me surpreendeu. Menos oleoso do que os... Pra gente, pra pessoas adultas. Menos oleoso do que todos os filtros solares que eu usei. Tá La Roche. Estim, Neostrata. Qualquer filtro solar que eu já tenha usado no meu rosto, exceto esse aqui, ó. Filtro ultraseco. Nunca usou um filtro tão seco quanto esse. Por que você não usa só esse? Porque esse não tem os benefícios desse. Não tem. E, exemplo. Primeira coisa, é fator 70. 30. Esse daqui é fator 60, PPD de 30. PPD desse nem vem especificando aqui. Mas como ele é 30, eu vou botar um PPD de 6, 5, sei lá. E tem os benefícios. Tem iacinamida. Esse aqui tem iacinamida. Esse aqui tem vitamina E. Ou é C. Tem uma vitamina E. Tem iacinamida. Fator 30. É bom? É bom pra secar a pele. E pra você ficar em casa com ele, seria maravilhoso. Exemplo. Se esse desse pra retocar. Porque não dá pra retocar. Porque ele faz bolo. Ele faz bolão. Você vai retocar, ele é muito grosso. Ele faz uns bolos em cima. Então, não dá pra retocar. Ele deixa o rosto muito branco. E não sai. O branco dele, se for só ele. Não sai. A não ser que você passe uma camada fininha. Que não irá te proteger nem do ventre. Então, por esse motivo. É que eu não uso só esse. Porque faz bolo. Mas se ele não fizesse bolo. Desse pra retocar. Tu é doida? Eu faria assim. De manhã, eu usaria. Um fio solar. Seja esse. O da SDIN. Que eu amo SDIN. Só não uso só ele. Porque é muito oleoso, cara. Muito oleoso. Grita. O desespero. Dá vontade de tacar a boca no poste. Dá vontade de quando passar e correr pra tirar. E agora, mesmo ele sendo maravilhoso. Não irei usado mais. A não ser que encontre numa promoção. Porque o SDIN é 140 reais. 90 na promoção. E pequenininho também. 30 gramas. 40 por aí. E eu vou usar só esse. Porque esse aqui vai durar o quê? Uns dois meses pra mim. Três meses. Dois meses. Porque é muita coisa. Pequenininho dura no máximo um mês. No máximo. Mas esse aqui grande. Eu comprei só um. Eu vou até voltar lá. Pra comprar outro. Porque eu vi que tava na promoção. Eu fui lá e vi que tava na promoção. Mas no dia que eu vi que tava na promoção. Eu estava sem cash pra comprar. Eu vi que tava de quase 90 reais. De 130 tava quase 90. Então ela tava sem cash. Então depois eu vou lá. Comprar mais uns dois ou três. Pra fazer estoque. Irei olhar a validade. Quando a Jess chegar. Pedi pra aquela hora. Que isso aqui é letra pra furbida. Perturbador. Vocês já deram o like aí? Deixa o like. Pra dizer se você quiser. Você também pode descer. E dar um chat ao vivo. Fazer uma pergunta. Que eu te respondo no mesmo dia. Em vídeo ou em live. A tua pergunta. E as consultorias particulares. 100 reais a hora. Ok? Se for em vídeo. Você pode dar um valeu demais. Um coraçãozinho perto. Não inscrever-se. Ou melhor. Uma doação no Pix. Giz unterline cena robiarrui.com Obrigada. Então. Vou comprar só esse aqui. Mesmo jeito. Se eu tivesse passado outro filtro. Estaria até pior. Alguns estariam até pior. De oleosidade na minha pele. Então. Pra mim tá. Glamour. Maravilhoso. Ah. Voltando. Aí eu passaria esse. Se esse fosse maravilhoso. Passaria esse. Por quê? Porque esse aqui é cheio de propriedades. Ele hidrata. Não é que esse não hidrata. Hidrata. Por favor. Moleculas pequenas. Peso molecular pequeno. Quer dizer o quê? Quente na tua pele. Até as entranhas. Água termal. Vitaminas. Hidratantes. Proteção. Maior. Luxo. Produto infantil. Que. Glamuroso. Pro adulto. Né? Então. Luxo. Passaria esse uma vez. E o resto do dia. Eu só iria retocar esse aqui. Só esse. Só esse. Só esse. Pronto. Agora. No dia que eu saísse. Aí seria só esse. Só esse. Só esse. Só esse. Mas no dia que ficasse em casa. Eu faria assim. Por quê? Porque pessoas perguntam pra mim. Dizem. Você não usa hidratante. Luxo. Eu tenho muitos hidratantes aí. Mas assim. Eu compro quando eu quero testar um produto. Tenho curiosidade em testar. Ou então quando eu vejo muito baratinho. Aí eu compro. Porque no dia que eu saio. Por exemplo. Hoje eu irei passar o dia fora. Seja lá na minha casinha das montanhas. Ou no shopping. Qualquer coisa. Não. Não. Irei ficar em casa. Irei ficar exposta à luz o tempo todo. Ou na claridade do dia. Do sol. Então. O que que eu faço? Eu não uso o meu ácido. Seja isso. Eu irei já falar sobre isso. Seja esse aqui. O da Neostrato Blam. Seja. O meu. Durante o dia que eu estou falando. Seja o meu. O. O. Azelã. Que é o ácido azeléico. Porque durante o dia eu uso. Ou esse ou aquele. Então. Quando eu saio. Eu não uso. Mesmo. Esse não. Esse aqui. Eu tenho que usar só à noite. Mas quando eu passo o dia. Dentro de casa. E é no escuro. Dificilmente. Eu ligo a luz. A não ser que eu vá gravar. Então eu uso esse durante o dia também. Só não me exponho ao sol. Tá? Ele não é fotossensível. E nem aquele. E nem o azelã. Nem o azelã. Deixa eu colocar o azelã aqui. Para que vocês vejam. Caso você queira saber. Todos os produtos que eu uso. Os produtos recentes. Estão aqui. Na playlist. Dica. Pele penteado. Os produtos só para rosto. Produto rosto. Corpo. Cabelo. Playlist. Dica de produtinho. Ok? Então é esse aqui. Está no fim. Quando eu for comprar esse aqui. Ainda essa semana eu irei comprar. E eu mostro para vocês que eu estarei retocando o meu estoque. Vou comprar fios. Olha lá. Comprar mais uns dois ou três desses. Fazer estoque. Dependendo da validade. E se tiver na promoção. Claro. Irei comprar esse aqui. Uns dois desses. Por quê? Porque eu compro já parcelo. Porque lá na drugstore. Onde eu vou comprar. E parcelo em quatro sem juros. A partir. Três sem juros. A partir de. R$80. Então está luxo. De ardeu o bucho. Só esse aqui é R$80. R$90. Então aí eu compro tudo. Já parcelo. Dura três, quatro meses. Então compro logo dois. Então eu uso esse gel. Já usei todos. O gel e o creme. Eu não percebi diferença. Entre o gel e o creme. Sinceramente eu não percebi diferença. Porque todos são branquinhos. Na verdade ele não é o gel. Dá um exemplo. Dizemos a pretinoína. Quando você compra gel. Que você abre. Ela realmente é um gel. Parece aquele gel. De passar no cabelo. Ela é um gel. Você que não. Você abre. Ele é um creminho. Aparentemente bem levinho. Mas é um creminho. Entendeu? Um creminho branco. Esse ou. O creme mesmo. Ou gel ou creme. O creme. Ele tem. Uma porcentagem maior. Esse daqui tem uma porcentagem menor. Entende? É por grama. Está dizendo. Não vou ler. Porque é letra para a formiga. Por favor. Então. No dia que eu vou sair. Eu não uso nenhum ácido. Nem esse. E nem esse. Não uso nenhum. Nem. O que eu faço? Eu uso hidratante. Esses hidratantes que eu compro para baratinho. Baratinho que eu digo assim. Senegrado na promoção. Ou então algum que eu tenha curiosidade de experimentar. Como esse aqui. Esse aqui não é barato. Olha. Esqueci o outro hidratante lá. Ou eu uso o CeraVe. É o CeraVe. Deixa eu pegar. Ave Maria. Ou eu uso o CeraVe. Esse aqui. Tem dele pequenininho. Para você que deseja experimentar. Não quer dar 130. Não desse. Tem o pequenininho. Tem um pequenininho próprio para o rosto. Que ele vem com niacinamida. Eu tenho muitos produtos com niacinamida. Tem um Sdim que tem niacinamida também. Que é o Active Unified. Então eu uso esse. Ou eu. Não. Não era isso que eu estava dizendo. De agora que eu estava dizendo. Mandando todo mundo se lascar. Tem o pequenininho. Que tem niacinamida próprio para o rosto. E tem. Nunca usei. Porque nunca encontrei. E tem. O pequenininho para corpo, rosto e mãos. E tem um de mãos. De mãos também nunca usei. Mas eu já usei o pequenininho. Que era para rosto e corpo. Não fica com a pele oleosa. Dússio, né? Não tem fragrância. Não fica com a pele oleosa. Então já usei aquele. Ele é o mesmo desse. Só que é uma quantidade menor. Então o primeiro que eu usei foi aquele. Para experimentar. Ver como ele se adaptaria na minha pele. Ficou maravilhoso. É claro que depois de alguns instantes. Ficou oleoso. Mas não pelo produto. Porque tem produto. Exemplo esse. Ou qualquer outro filtro solar que eu use. Exceto o filtro ultraseco. Que você passa. E tem uma pele como a minha que grita. Que aumenta a oleosidade. Porque ele já é um produto que contém óleo. Mas esse não. Não faz isso. Depois de algum tempo ele irá ficar oleoso. Mas não pelo produto. Pela sua pele que já é grita. Minha grita. Então no dia. Vamos lá. No dia que eu for sair. Hoje é dia de sair. Por exemplo. Então ou eu uso esse. Espero uns 5 minutinhos. 10. Passo meu filtro solar. Esse. Ou no caso o Sdim. Ou Neostrata. Que eu aprecio também. Qualquer filtro que eu aprecie com PPD alto. Tá? Na maioria das vezes é Sdim. Ou esse mesmo. Que tem um PPD de 30 também. Em 28 por aí. Ou Neostrata com PPD. Qualquer filtro que eu uso PPD alto. Pra sair eu só uso PPD alto. Aí eu passo. Loxo. Aí depois de uns 10, 5 minutinhos. Eu venho e passo esse aqui ó. O dia que eu vou sair. Por quê? Sempre passo esse. Todo dia eu uso esse filtro. No mínimo uma vez por dia. Quando a minha pele tá naquele dia muito oleoso. Eu retoco duas vezes. Mas sempre após. Por exemplo. Depois que eu passo o filtro solar. Espere 15 a 20 minutos. Se tiver com pressa. Vou de imediato logo. 5 minutinhos no máximo. Então de imediato logo. Passe esse aqui. Porque ele seca a pele. Deixa a tua pele bem sequinha. Depois de 5 minutinhos. Eu venho com papel. Encosto. Eu fico com a pele. No mínimo 6 horas limpinha. A não ser que eu retoco. Se eu retocar. Dá oleosidade. Na minha pele. Porque a minha pele grita. Dá uma oleosidade. Não é aquela oleosidade que pinga. Não. Se eu não passar pinga. Mas é aquela coisa que não me agrada. Fica desconfortável. Ok? Então no dia que eu vou sair. É isso que eu faço. Não passo nenhum ácido. Passo primeiro o hidratante. Higieniza a pele. Sabonetes que eu uso estão aí. Higieniza a pele. No momento eu só estou usando o granado. Por que? Porque ele é glamuroso. Glamuroso. Baratinho. 10, 15 reais. E granado. Granado é a marca. Vem o nome granado. Mas ele é o enxofre da granada. Tá? Enxofre. Então ele é baratinho. Porque ele é baratinho. E deixa a pele sequinha. E seca as espinhas. Que eu tenho um problema com o átomo. Eu sempre tive. Especialmente agora. Porque eu não uso mais anticoncepcional. Então. Sempre nascem uns monstros aqui. Especialmente aqui nessa área. Então eu passo esse. Vamos lá. Acho que vocês misturam demais os assuntos. De abelhas. Higieniza a pele. Lavo três vezes. Com qualquer outro sabão. Por último eu passo o granado. Uma vez. Deixa assim um pouquinho. Enquanto eu não ensabou. No banho. Depois eu enxava. Ah. Cuidado com o oito. Porque se cair no oito. É doido. É pior. É viagioto. É perturbador. É broxante. Então aí eu passo esse. Ou um dia que eu vou sair. Ou passo esse aqui. Que eu amo esse aqui. Deixa a pele tão sequinha. Tanto que eu já usei. Deixa a pele muito sequinha. Que já é o meu terceiro frasquinho. Amei. Tá? Caríssimo. Pequeno. Pequeno 110. Esse grande aqui. Que ele é de quantos ml? Eu não tô vendo dizer quantos ml tá aqui. Mas ele é o da Vichy Mineral. 89 da Vichy. É o Bustem. É. É. Tô por fora. Porque não. É letra pequena. Não dá pra ver. Mas é glamouroso. Glamouroso. Eu passo esse. Ou aquele. Tá? Um dos dois. Um dos dois. Qual o seu preferido, Giza? Depende. Se eu quero que a pele fique seca. Não tenha problema com nenhuma secura. É esse. Porque ele vai hidratar. E não dará oleosidade alguma. É uma aguinha. Maravilhoso. Ele é água. É água termal com. Com ácido hilaurônico. Maravilhoso. Então se eu quero que a minha pele fique bem sequinha. É esse. Se eu quero. Se eu vou pra fazenda. Eu faço o seguinte. Eu passo esse primeiro. Espero cinco minutinhos. Passo esse por cima. Espero mais dez ou cinco minutinhos. Ou eu nem espero. Vou logo. Já com pressa. Entro logo no carro. E espero dar o tempo. Aí eu vou e passo o filtro solar. Por que eu passo tanta coisa quando eu vou sair? Porque eu não vou usar o ácido. E quero que dê uma barreira grande na minha pele. Porque lá eu irei transpirar bastante. Vou me expor de alguma maneira ao sol. Não 100% porque eu uso aquele chapéu imenso. Uso outras coisas. Roupa. Mas ainda assim. Aí eu faço assim. Ok? Então. Vou pra dentro de um shopping. E tal. Uso esse. Vou me expor ao sol. Uso os dois. Não vou. Quero a pele muito sequinha. Eu uso esse. Eu amo. Esse aqui com o tempo. Vai dar brilho na minha pele. Claro. Dará brilho. Não é aquela coisa irritante. Nem pensar. Não é. Nem se compara com o filtro solar. Mas. Ele. Com o tempo. Como ele é em creme. Ele dá. Ele tem resíduos. Então. Ele dá sim um brilho. Já os produtos em cero. Ou assim mesmo. É. Ele é um cero esse aqui. Né. Em cero. Ou em gel. Eles não dão. Não deixam resíduo na pele. Portanto. Não dão oleosidade tanto quanto o outro. Agora. Esse aqui é um produto de. É. Partículas pequenas. Né. O peso molecular dele é pequeno. Quer dizer que ele penetra na pele. Te dá um. Um. Uma resposta melhor. Não fica só ali. Ele realmente penetra na tua pele. É. Então. Ele te entrega. Um efeito melhor. Diferente dos. Produtos que tem a mesma. Os mesmos ingredientes que ele. Digamos assim. Ace laurônico. A água termal. Mas não tem um peso molecular pequeno. Então. Ele irá ficar mais ali.